28 de janeiro é o dia internacional da proteção de dados. Curioso que nesta data, aqui no Brasil, nós estejamos discutindo o maior vazamento de dados da história do país. Números impressionantes no pacote de dados expostos. Mais de 220 milhões de CPFs, mais de 40 milhões de CNPJs e mais de 100 milhões de registros de veículos. Tudo isso somado a dados de biometria facial, título de leitor, imposto de renda e um sem número de outras informações que podem ser usadas pelos criminosos para cometer crimes sem que as pessoas cujas informações foram vazadas saibam. Talvez quando esses cidadãos tomarem conhecimento do fato, já seja tarde. E aí uma longa batalha judicial seja encaminhada para que o cidadão inocente prove que os seus dados foram utilizados de maneira indevida, de maneira criminosa por alguém, porque os seus dados estavam nesse imenso pacote que vazou. As informações que fazem parte desse vazamento não têm uma origem definida ainda. Faltam informações mais robustas a respeito. O fato é que os especialistas têm ponderado que pode não ser uma única origem. várias fontes podem ter sido somadas para que esse pacote tão volumoso tenha chegado aos fóruns e esteja sendo comercializado livremente na rede. Há muito pouco, como eu disse, que você, cidadão, pode fazer a respeito desse vazamento. Apenas observar, tomar cuidado com movimentações financeiras estranhas ou quaisquer outros os assuntos que envolvam o seu nome. E há muita coisa que pode ser feita pelos criminosos. Por isso, a palavra de ordem dos especialistas em segurança e das empresas que têm monitorado a comercialização desses dados em busca de tentar frear o avanço é que a atenção seja redobrada. É bem verdade que proteção de dados, nesses casos aqui, é uma responsabilidade das empresas. Se o cidadão forneceu as informações para quaisquer bancos de dados, essas informações, por lei, deveriam estar protegidas às sete chaves. Não há, é bem verdade, sistema 100% seguro, mas as empresas têm de garantir camadas e mais camadas de proteção, inclusive usando como parte do processo o cidadão. O problema, na origem de tudo isso, é que privacidade e segurança se tornaram questões bastante desimportantes na vida dos cidadãos. A nossa privacidade foi relativizada por causa da exposição que escolhemos oferecer da nossa vida nas redes, ao mesmo tempo em que a segurança no mundo digital, diferente do mundo físico, ainda é pouco compreendida pelas pessoas. Aquilo que se dizia há pouco tempo atrás de que era preciso ter um antivírus no computador, hoje já foi superado. A inteligência artificial, a engenharia social são armas muito mais poderosas do que qualquer antivírus pode combater. De todo modo, ainda vamos acompanhar essa investigação, sabendo que os riscos estão postos e que outros vazamentos virão. Infelizmente, essa é a constatação. Mas a gente tem de olhar o copo pela metade cheia. E, neste aspecto, há um movimento muito importante das companhias de segurança, de governos, para tentar mitigar os efeitos dessa falta de proteção. Leis como a Lei Geral de Proteção de Dados, aprovada recentemente aqui no Brasil, contribuem para isso, para aumentar o debate e a capacidade de informação da população. Mas ainda é preciso caminhar muito. A NPD, por exemplo, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, se pronunciou só nesta semana sobre um caso ocorrido no final da semana passada. Ou seja, há um pequeno atraso nessa manifestação. Mas eles dizem que vão cooperar e que estão trabalhando com os órgãos de investigação. Vamos ver como tudo vai caminhar. É certo que você, cidadão, deve ficar atento. Nós, cidadãos, devemos ficar atentos. Porque esses casos de vazamentos são cada vez mais comuns. E, claro, os nossos dados têm um valor gigantesco para os criminosos.